Me traz o horário aí diretor, são 12 horas e 31 minutos. O Avancar estará presente na corrida pedestre de amanhã, a primeira Shock Race, evento que está sob a organização e execução do primeiro batalhão de policiamento de choque do Amazonas. A corrida pedestre de rua conta com percursos de 5 e 10 quilômetros nas categorias solo civil masculino e feminino, solo militar masculino e feminino e em conjunto por pelotão a ser realizada amanhã às 7 horas na Avenida das Flores. Confluência ali com a AM010, encontro ali com a AM010, você que é servidor público estadual e quer conhecer mais sobre o Avancar, vai ter essa facilidade na corrida. Representantes do Avancar estarão presentes para tirar dúvidas sobre o cartão e você pode solicitar o seu na hora. Além disso, muitos brindes para quem solicitar ou indicar um amigo. A Rádio Nativa estará junto com todo mundo lá com o Avancar e você vai ficar ligadinho no que acontece por lá. E se você já usa o seu cartão Avancar, pode contar com a facilidade do cartão nesse fim de ano. O Avancar tem uma rede credenciada própria com uma infinidade de estabelecimentos dos mais variados segmentos, é supermercado, drogaria, posto de gasolina, clínicas, lojas de roupas e calçados para você ou para presentear nesse fim de ano. Não tem juros, viu? E também não tem consulta aos órgãos de proteção. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com o Avancar você só tem a ganhar. Não tem consulta aos órgãos de proteção ao crédito, né? Que eu não li ali o crédito, mas é ali o SPC e o Serasa. São 12 horas e 32 minutos, a gente segue falando de esporte. Amanhã vai acontecer um campeonato de patins, não é isso, diretor? O Fred Rocha foi segundo encontro de patinação, de patinadores e o Fred Rocha vai trazer informações para a gente. Foi lá conferir como é que está essa preparação, como é que está a organização e vai trazer destaques para a gente aqui na tela. Fred, é contigo. Você sabe que um dos assuntos mais debatidos hoje entre a sociedade é a mobilidade urbana. E muita gente foge da forma tradicional de se locomover e prefere ir e vir aos lugares com uma eficácia de tempo maior, fazendo atividade física. Eu estou falando também dos patinadores que você está vendo lá no fundo. E aí amanhã vai ter o segundo encontro de patinadores aqui de Manaus, aqui na Lagoa do Japiim. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o João Lima, que é um dos coordenadores. Como que vai ser realizado esse encontro amanhã aqui? O que vai ter aqui? Na verdade, nós temos uma programação com música, patinação, esporte. E nós estamos convidando todos os grupos de Manaus exatamente para vir aqui para a Lagoa do Japiim às 15 horas. Nós queremos chamar a sociedade, que é a questão da mobilidade e também da questão da segurança. Então, é mais uma opção de uma atividade física. As pessoas que estão paradas em casa, que precisam fazer uma atividade física e gostam de atividades ao ar livre, elas podem vir conhecer, aprender a patinar. Vai ter sorteio também? Nós vamos ter sorteio de kit de segurança, de camisetas dos grupos. Nós temos 11 grupos de patins confirmados. E esses grupos, eles estão exatamente aqui para mostrar o seu trabalho, mostrar as atividades, assim como nós temos hoje. Agora, o seguinte, a expectativa é de que amanhã 200 patinadores venham aqui participar deste evento. E a gente tem aqui o pessoal que gosta de se equilibrar em cima das oito rodinhas. E olha só, pedi para o repassematográfico do Savares mostrar o patins aqui, que tem o tradicional, que é este aqui, e tem aquele outro, que é uma rodinha atrás da outra. Como é que é o nome do outro? É o inline. E esse aí é o tradicional? Tem alguma diferença? Tem. A diferença é que aquele lá é feito mais para manobra, e esse aqui é mais para percurso. E você também se locomove com frequência neste patinho? Isso. A gente faz aí, todos os finais de semana, uma média de 11 quilômetros patinando pela cidade. É muito bom. Eu já estou com 47 anos já. E é um evento muito bom. Estamos convidando o pessoal amanhã, a partir das 13 horas, para vir prestigiar o nosso trabalho. É uma coisa muito boa. Trabalha com a mente, com o corpo. É muito bom. Muito obrigado pelas suas informações. Na verdade, o evento começa amanhã às 3 horas da tarde, aqui na Lagoa do Japiim. E o evento é gratuito. Você que é patinador, quer participar, é só vir aqui, então, e fazer parte deste evento aqui, dos patinadores aqui de Manaus. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred Rocha. Eu faço agora o Agora premiado, rapidinho, diretor. Dizendo você que está aí do outro lado, olha só. Não, não vou, não vou, não vou. Vou só aqui para esse outro lado aqui, olha. São 12 horas e 35 minutos. 991-537-959 é o nosso WhatsApp, nossos telefones para contato são 3307-39-51, 3307-39-52. O Fred só está fazendo esporte hoje. Ele foi hoje cedo. Antes de ir lá para o patinador, ele foi lá para uma peneira de jogadores do Sub-16, não é isso? E vai trazer detalhes para a gente aqui no nosso detalhe. Sub-17. Fred Rocha, é contigo. Olá para você que acompanha o programa Agora. A seletiva que seria realizada pela CBF, agora pela manhã, aqui no Estádio da Colina, foi adiada para tarde. Isso porque a ambulância que estava a caminho daqui, teve que se deslocar para atender as vítimas da queda da aeronave, agora pela manhã, aqui em Manaus. Por conta disso, a CBF não conseguiu uma outra ambulância. Desta forma, a atividade passou para a tarde. Mais de 150 meninas se inscreveram na seletiva da CBF. Aquela que passar vai ser observada pela Confederação Brasileira de Futebol e possa ser que no futuro ela venha a ser convocada para a seleção de base. Muitas garotas saíram de municípios distantes aqui de Manaus. Muitas até vieram de Uricurituba. Saíram ainda ontem, às três horas de baia, chegaram à meia-noite aqui em Manaus. Outras acordaram ainda de madrugada e vieram de Manacapuru aqui para a capital. O que elas têm em comum? O sonho de ser uma atleta profissional de futebol. Vale ressaltar que esta é uma oportunidade dada a essas meninas em virtude da presença da seleção brasileira que está aqui em Manaus para participar da Copa de Seleções. O Brasil estreia hoje à noite, às 8h15, na Arena da Amazônia contra a Costa Rica pela primeira rodada da competição. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred Rocha. Foi para a tarde, essa peneira aí do Sub-17. Quem gosta de esporte pode se dirigir até lá, porque hoje não teve condições. Todo mundo parou para poder fazer o atendimento às vítimas do acidente aéreo que aconteceu hoje, logo nos primeiros horários da manhã. Nós temos fotos já, diretor, das vítimas do acidente. Nós temos algumas fotos. Mas antes disso, nós vamos conversar com o Juscelio Paiva, que está lá no IML, está lá recebendo, acompanhando ali o drama dos familiares que precisam fazer o reconhecimento dos corpos, que já chegaram ao Instituto Médico Legal. E parece que uma pessoa já reconheceu. Juscelio Paiva, me ouve. Oi, Márcia. Eu estou ouvindo sim. Nós permanecemos aqui no Instituto Médico Legal e nós acabamos de falar com a diretora do IML, a Maria Margarete, e ela relatou o seguinte, os trabalhos de necrótese já começaram a serem feitos nos corpos, só que até o momento só foi possível reconhecer o corpo do piloto da aeronave identificado como o João Jerônimo. Essa primeira identificação, ela disse que não é a identificação oficial. O que é que significa dizer? Que eles ainda precisam fazer o exame detalhado para realmente identificar 100%. Porém, das cinco pessoas que vieram a óbito, ele foi o único que deu para identificar a olho nu, né? Olhando e identificando que realmente era o piloto. As outras quatro vítimas realmente estão bastante carbonizadas. E segundo a diretora do IML, só após um exame mais detalhado, que deve ter o exame pasquilocópico ou até o exame aí por meio da arcada dentária. Esse plano explicou agora há pouco. Também estava aqui no IML o primo de uma das vítimas, né? Que é o Juan Lemos e a filha dele, a Ana Liz Lemos, de apenas seis anos. Os dois que seguiam para Novaripuanã e foram vítimas. O primo falou o seguinte, que o Juan Lemos, ele estava aqui em Manaus porque a ex-esposa dele está internada em um hospital aqui da capital, a tratamento. Ele estava aqui com a filha, porém estava retornando hoje para Novaripuanã porque a filhinha dele iria participar de uma formatura aí da escolinha dela quando infelizmente ocorreu aí esse atidente que terminou na morte de pai e filha, Marcella Marcos. Juscelio, conseguiu ver se tinha algum familiar por nome Lara aí no Instituto Médico Legal? Sei que é difícil, porque é muita gente. Conseguiu saber essa informação ou não, né? Não, até um pouco não, porque como a diretora falou, duas das vítimas, o único que foi identificado foi o piloto. Procuramos outros familiares e eles informaram que realmente não conhecem, né? Chegamos a tentar conversar também com os familiares do geólogo, mas eles abalados ainda preferiram nesse primeiro momento não comentar muito sobre a morte, Marcella Marcos. Tá bom, Juscelio, muito obrigada. Juscelio, continua lá no IML para fazer esse acompanhamento. Muito obrigada, Juscelio. Pega aí a ligação do Juscelio. O que confirma a nossa teoria aqui, que infelizmente não era o piloto que estava recebendo atendimento lá no 28 de agosto, porque o piloto foi arremessado e era o único corpo que não estava carbonizado. Por isso a facilidade do IML de nesse primeiro momento identificá-lo, apesar de ser extraoficialmente. São 12 horas e 41 minutos, nosso tempinho acabou. Para você que está aí do outro lado, vai acompanhar a cobertura completa no Jornal em Tempo, logo mais às 6h15 da noite. Nós temos algumas fotos das vítimas, de algumas das vítimas, de quatro das vítimas. A gente vai encerrar o programa com as fotos. Esse é o Fred Cruz, que era o geólogo. O Frederico Cruz, que era o geólogo, que estava entre as vítimas também. E a gente vai encerrando. Esse é o Juan Lemos, que é o pai da Ana Alice, que infelizmente os dois foram a óbito. Nós temos também um outro, que agora essa é a Ana Alice, de 6 aninhos, 6 para 7 aninhos. Essa foi a última foto feita. O pai fez essa foto e postou no Facebook dela. Foi a última foto antes da decolagem e ela ia receber a formaturazinha dela. Infelizmente, acabou falecendo. Chegou a pedir ajuda na hora e não conseguiu receber a ajuda dos moradores ali, apesar da tentativa dos moradores ali do bairro União em ajudar todo mundo. Esse é o João Jerônimo. João Jerônimo, que também estava entre as vítimas, estava entre essas pessoas mortas, infelizmente, lá no acidente desse avião, que decolou e chegou a cair minutos depois. Quem é esse diretor? O Henrique. Será que é seu Henrique? Esse é o Jefferson. O Jefferson também estava aí entre as vítimas. Agora, nós não temos como dizer quem está recebendo o atendimento no 28 de agosto. Mais uma vez, nós sabemos que essas são as pessoas que estavam dentro do avião. Muitas dessas pessoas, infelizmente, estão entre os mortos, os quatro mortos, homens mortos, lá do IML, já que tem uma criança no meio que, infelizmente, é a Ana Alice. E tem uma pessoa que está recebendo o atendimento. É Henrique Ties, esse de barba, né? Infelizmente, esse é o Henrique Ties, que você está acompanhando aí, que também está entre as vítimas. Nós não sabemos até agora se ele, por acaso, não está recebendo o atendimento lá no 28 de agosto, porque a vítima do 28 de agosto foi identificada apenas pela esposa que ele disse. O nome da minha esposa é Lara, mas não se sabe ainda quem é. Se é o Henrique Ties, se é o João, se é qualquer uma das pessoas que estão, infelizmente, vitimadas nesse acidente. A gente encerra o programa da comunidade. Se vê amanhã em notícias completas sobre esse trágico acidente. Você vai acompanhar no Jornal em Tempo, logo mais às 6h15 da noite. Tchau, gente!